Ficha Técnica, os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Gopato. Salve, salve, pessoal! Está entrando no ar o Ficha Técnica, o programa que sempre traz um artista ou um técnico, falando sobre os bastidores da nossa produção musical. Hoje, estamos recebendo aqui em nosso programa o cantor, compositor, cidadão do mundo, Adriano Trindade. Adriano, seja bem-vindo ao Ficha Técnica. Ô, Márcio, obrigado pelo convite, primeiramente. Mandar um abraço a todos os ouvintes da rádio e do programa. E estou sempre à disposição para falar com vocês. E, obviamente, esse trabalho que vocês fazem incentivando e colocando na cara do gol os artistas que fazem todos os estilos interessantes de música, provenientes não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Quero agradecer também, em nome de todos esses artistas, que vocês realmente nos ajudam bastante ao longo das nossas trajetórias. Obrigado pelo convite. Adriano, vamos começar falando, então, como é que foi o início da tua carreira. Cara, isso aí é um lance super curioso, né? Acho que todo início de todos os artistas tem curiosidades, peculiaridades, e, obviamente, diversas histórias engraçadas. Bom, o início da minha carreira, para pegar um instrumento mesmo, foi com 10 anos de idade, né? Foi quando eu consegui tocar violão pela primeira vez, apesar de que eu já tinha contato com instrumentos desde sempre, desde que eu nasci. Não venho de uma família de músicos. O meu pai, ele era metalúrgico e a minha mãe dona de casa, mas eles sempre gostaram de música, sempre foram entusiastas da arte, sobretudo música mesmo, LPs, cassetes, tudo que envolvia música ao vivo. Meu pai tinha muitos amigos que eram músicos. E eu sempre, ao longo da minha infância, fui crescendo, tendo contato com pessoas que já tocavam profissionalmente, ou tocavam em garagem, mas eu tinha contato com muita gente que já estava bem inclinada com a música. E aí havia um instrumento em casa, obviamente. Eu tenho um irmão mais velho, tem quatro anos a mais que eu, que já começou a tocar também, já começou a tocar cedo, e também foi por influência dele, dos amigos dele, que estavam sempre lá em casa com instrumentos. Aquilo ali fazia parte da minha vida e eu adorava. Então, com dez anos de idade, já estava tendo contato com música ali, pelo menos até desde os seis anos, com os próprios vinis, que eu comentei aqui há pouco. E com instrumento, né? Havia instrumentos de percussão em casa, havia violão, teve um cavaquinho também em casa. Nessa época teve mais de um violão, né? Então, com dez anos por iniciativa própria, autodidata, eu começo a tocar violão, e tocando, assim, rapidamente. Uma questão de três, quatro meses, assim, eu já tinha alguns métodos de estudo, né? E eles eram, basicamente, tendo como origem as revistas de música, né? As revistinhas que tinham ali os acordes, tablaturas, enfim. Porque eu já colecionava essas revistas, já desde os seis anos, né? Antes de saber tocar violão, eu já sabia cantar as músicas e já entendia o campo harmônico. Acho que foi algo que também facilitou, assim, na minha incursão como instrumentista, né? Porque o canto, eu já gostava de cantar, mas a paixão, ela era, sobretudo, sobre tocar o violão. Então, eu já tinha o campo harmônico, porque eu lia todas aquelas revistas ali, com sete, oito, nove. Aí, com dez anos, quando eu pego instrumento, já tenho conhecimento, assim, de dó, ré, mi, fá, sol, la, si, bemol, sustenido, menor, quinta, sexta, diminuta, meio diminutos, isso aí. Então, já era super confortável pra mim, bastava apenas encaixar os dedos, porque o meu cérebro já havia assimilado essa teoria musical. Bom, e aí eu segui ali a minha pré-adolescência como qualquer pré-adolescente, gostando de futebol, muito empolgado também com música, né? Sobretudo com a MPB, com samba, com o Djavan, né? O cara que, desde o início, eu já amava ele, amava a maneira dele tocar violão e tentava, assim, copiar o que ele fazia, João Bosco, Filó Machado, Tom Jobim, obviamente, Caetano Veloso, Chico, Guilherme Arantes, Ivan Lins, Flávio Venturini, Gal, Elis, Betânia, e aí, do nosso Rio Grande do Sul, a influência fortíssima, né? Ibedeu, Luiz Wagner e Pau Brasil, né? É uma influência, sobretudo, desses três. Então, com 14 anos, eu já começo a achar que é aquilo que eu estava produzindo musicalmente dentro de casa e aprendendo, né? Porque eu passei anos tocando somente pra mim. Então, achei que aquilo ali já poderia ser exposto e, naturalmente, uma turma de amigos também já se interessou pela música nessa faixa etária de 14, 13, 15 anos. E no ano de 94 nós ousamos fazer um grupo de samba lá em Canoas. Nasci em Porto Alegre, mas me criei em Canoas, no bairro Cinco Olônias. Então, ali começa, né? Com 14 anos é que, realmente, eu estou ali estudando o primeiro ano do segundo grau. Não trabalhava ainda, mas eu achava que com a música eu poderia ter algum futuro interessante, né? Muito pelo amor, mas também sem entender o que poderia vir pela frente. Mas, então, minha mãe já me dá um violão elétrico que possibilita com que eu tenha mais coragem pra fazer shows e, junto com os meus amigos, tocar mesmo, né? Tocar plugado e já começa ali a escrever algumas algumas canções pra tentar sempre com um grupo de samba além de tocar as coisas que rolavam na época. Obviamente, a gente já tentava tocar alguma coisa nossa. E pra fechar esse primeiro capítulo aí da onde eu realmente começo a tocar que é com 14 anos, nós ouvíamos muito a extinta Rádio Princesa. Rádio Princesa, ela estava no AM, ali depois das rádios esportivas, né? Da Gaúcha, da Guaíba e da Farroupilha, que era rádio informativa, mas também colava muita música. A Rádio Princesa, ela era uma rádio focada somente no samba, no swing, no pagode e no carnaval. Mas era um samba diferente, né? Um samba particularmente muito baseado nos anos 80, um samba que tinha não só os cariocas como o Zeca Pagodinho, o Mauro de Diniz, o Bate Carvalho, mas também muitos grupos de São Paulo e o produto local, né? Ali eu acabo realmente mergulhando e começando a entender que no Rio Grande do Sul se fazia balanço, se fazia swing com influências argentinas e influências do fandango, muito pelo Luiz Wagner, que cria uma maneira de tocar violão, de tocar guitarra e depois o Pedeu também tinha um jeito ímpar de reproduzir tudo isso. Então a Rádio Princesa, ela começa a tocar todos os tipos de samba. Então nós do Rio Grande do Sul, às vezes para as pessoas de Santa Catarina para cima, havia um espanto. As pessoas perguntavam, poxa, vocês são do Rio Grande do Sul, como vocês conhecem tanto de samba e como vocês tocam tão bem esse estilo que é o swing, nós chamamos de swing, o carioca de samba lanço e o paulista de samba rock. É claro que é por causa de Bedeu, Luiz Wagner e Paul Brasil e pela expansão do ritmo através da Rádio Princesa e pelos eventos que rolavam nas escolas de samba tocando tudo isso. Então 1994 é um ano onde eu monto o grupo de samba, monto um só momento e a gente começa a tocar tudo de samba, summing, balanço e também pegando algumas coisas da MPB que eu sempre gostei, sempre amei, incluindo nesse repertório do grupo e aí começa a minha saga musical. E sobre o teu trabalho de composição, Adriano, que ano mais ou menos tu começou a compor e como é que foi esse período inicial? Isso foi um processo muito evolutivo, né, Márcio? Porque eu não tinha parceiros musicais para compor. Então eu escrevia muito sozinho nessa época e também com os parceiros de banda. A gente trabalha nesse grupo e consegue uma certa projeção da região metropolitana e Porto Alegre até o ano de 2003. Mas é daí em 2003 quando eu começo a fazer a minha carreira solo é que eu começo a investir nas minhas músicas e começo a entender que no Rio Grande do Sul nós temos um circuito próprio. Porque aquela imagem que eu tinha da Rádio Princesa tocando todas as bandas de samba swing eu começo a ver que nas rádios nas FM tem bandas de outros estilos também tocando o seu som próprio e tendo uma projeção estadual muito grande. Ultraman Os Papas da Língua no lado do samba o Pagode do Dorinho o Ciativa e aí depois vem Bedeo Balde Chimahutes uma banda de reggae que toca só o seu som autoral e já começava a emplacar isso na rádio. Então ali eu comecei a entender que eu precisava ter as minhas composições porque já pensando no futuro o que eu não queria era ficar a minha vida inteira tocando somente composições de outros artistas. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava evoluir na caneta eu precisava ouvir na literatura nos conhecimentos sobre o mundo sobre tudo então eu precisava que eu eu imaginava e sabia que eu precisava ter uma rodagem para que eu tivesse conhecimento sobre os assuntos mais interessantes que eu queria abordar nas minhas músicas. Então eu também não tenho muita pressa de tentar escrever coisas muito elaboradas coisas muito bonitas e coisas que realmente fossem nota 10 naquela época porque eu sabia que eu ainda não tinha esse preparo não tinha esse estofo mas mesmo assim eu vou escrevendo e o que eu considerava bom considerava interessante mostrando para alguns amigos que já tinham mais experiência eu começava a tocar nos shows e depois comecei a vir a gravar e aí com o passar do tempo fazendo amizade com os artistas da nossa cena do Rio Grande do Sul e também do Brasil eu começo a aprender muito com o Tonho Villarroa começo a aprender muito com o Tonho que é um super letrista começo a aprender com o Eduardo Pita e o Carlos Borges Nelson Coelho de Castro e o Gelson Oliveira quando eu começo a ficar amigo desses caras que foi ali pelo ano de 2007 8 quando eu volto da minha primeira temporada no exterior aí eu mergulho realmente na caneta começo a convidar esses caras para compor eles também começam a me convidar a compor e aí a composição ela entra realmente com tudo assim na minha carreira a ponto de entre mais ou menos 2010 e 2011 eu já não reproduzi as músicas dos outros isso foi gradual comecei a tirar 50% do repertório de músicas de outros artistas até chegar num momento onde eu já não precisava mais tocar músicas de outros artistas e somente me defender com o meu próprio repertório mas isso graças a esse celeiro de compositores que a gente tem no Rio Grande do Sul esses nomes que eu citei e tantos outros eu ter o prazer de ser amigo deles de poder aprender com eles de poder ver eles compor um tema na minha frente isso aí é uma aula uma aula de graça que a amizade acaba nos presenteando então eu sempre prestei muita atenção como eles estavam escrevendo sobre o que eles falavam e depois fazer aquele caminho voltando voltando no tempo principalmente pegando os primeiros discos do Gelson para ver como ele estava escrevendo os primeiros discos do Tonho pegando os caras como o Chico o Caetano aprofundando nas letras deles ver o que temas que eles abordaram ao longo do tempo se eram temas cotidianos se eram temas que não estavam na pauta mas que faziam algum sentido para as pessoas então fui aprendendo ao longo do tempo realmente como ainda estou aprendendo mas já já é algo que me agrada bastante a ponto de gravar e estar no sétimo disco agora somente com as minhas composições mais um só com músicas inéditas da minha autoria Adriano vamos escutar um pouquinho de música então bora vamos nessa aqui na lista que tu me mandou a gente começa com Quando eu ouvi Bedeu é isso é um clássico vamos conferir então quando eu ouvi Bedeu eu descobri o samba rock e o balanço que é do sul do Brasil tudo aconteceu empatotando na guitarra percebi que esse swing era meu quando eu ouvi o Bedeu eu descobri o samba rock e o balanço que é do sul do Brasil tudo aconteceu batocando na guitarra percebi que esse swing era meu chamei meu mano pra cantar o swing é a magia popular você é linda cinderela é companhia ideal você é a musa mais bela é o meu jeito de viver viver não fica de bobeira faz um pezinho no balanço do dorinho samba é de primeira você ainda lembra como a gente faz não fica de bobeira faz um pezinho no balanço do dorinho samba é de primeira quando eu ouvi Bedeu eu descobri o samba rock e o balanço que é do sul do Brasil tudo aconteceu batocando na guitarra percebi que esse swing era meu quando eu ouvi Bedeu eu descobri o samba rock e o balanço que é do sul do Brasil e tudo aconteceu é batocando na guitarra percebi que esse swing era meu chamei meu mano pra cantar o swing é a magia popular você é linda sanderela é a companhia ideal você é a musa mais bela é o meu jeito de viver de viver não fica de bobeira vem faz um pezinho no balanço do dorinho samba é de primeira você ainda lembra como a gente faz não ficar de bobeira faz um pezinho no balanço do dorinho samba é de primeira você ainda lembra como a gente faz não ficar de bobeira pezinho no balanço do dorinho samba é de primeira você ainda lembra como a gente faz não ficar de bobeira Faz o pezinho no balanço do Dorinho Samba é de primeira Você ainda lembra como a gente faz Os olhos, Swing e Samba Rock, Veneno! Quando eu ouvi Bedeu A gente ouviu aí Quando eu ouvi Bedeu Com Adriano Trindade e a banda Los Queimados Essa música está no CD Number 4 de 2015 E tem participação do Eduardo Pitta, né Adriano? É, ele é um dos compositores da música Adriano Trindade, Eduardo Pitta e o Alexandre Poeta Essa música a gente fez sob encomenda para o Pagode do Dorinho Que estava voltando à ativa no ano de 2013 Em 2013 eles estavam voltando à ativa Depois de uns sete anos sem fazer shows E aí o Kleber me pediu uma música E aí a gente estava nesse momento de 2013 Muito quente na caneta Porque o Sarau dos Artistas foi criado em 2012 E de 2012 até hoje a gente está pompondo direto Muito pelo projeto do Sarau dos Artistas Então eu morando no Brasil A gente se reunia rapidamente e facilmente E escrevemos esse tema para o Pagode do Dorinho Apesar do tema se chamar Quando eu ouvi Bedeu A homenagem é para o Pagode do Dorinho E a gente aproveita para pincelar no tema A influência do Bedeu Que influenciou demais o Pagode do Dorinho Então foi por essa razão que a gente escreveu Quando eu ouvi Bedeu E homenageou o Pagode do Dorinho E também por tabela o próprio Bedeu Maravilha Adriano, no bloco anterior Tu falou sobre a tua primeira experiência internacional Então vamos saber um pouquinho mais dessa história A tua primeira viagem foi para Nova Zelândia É isso mesmo? Isso aí, Márcio É isso aí mesmo É isso mesmo Quando eu começo a minha carreira solo em 2003 Começo a ver que existe um universo completamente diferente A ser caminhado Eu já não fazia parte de uma banda Eu estava sozinho Tinha pontos positivos, pontos negativos Mas eu decidi aproveitar esses pontos positivos E esses pontos positivos incluem o quê? Tomar decisões E poder ter a facilidade de ir e vir para qualquer lugar Só que antes de fazer esse trabalho solo De começar a andar pelo Rio Grande do Sul Por Santa Catarina Eu paro de tocar seis meses Pouca gente sabe Mas eu fiquei mais ou menos seis Na verdade foram oito meses Eu fiquei oito meses sem me apresentar em lugar nenhum Eu tinha um trabalho Eu trabalhava no exército, na parte financeira E estudava letras à noite Então eu fiquei oito meses Somente trabalhando como eu iria apresentar o meu trabalho Então rapidamente eu fiz ali algumas fotos promocionais Gravei um disco demo Um disco, um CD demo com oito músicas E nesse CD demo tinham quatro músicas da minha autoria E quatro covers Os covers eram Fora da Lei, Edmota, Que Nem Maré, Versilo Linha do Equador, Djavan e Caetano E eu te devoro de Djavan E quatro músicas da minha autoria Um swing, dois sambas e uma mais MPB Construo um release E aí eu fico esses meses todos enviando material Para todos os lugares Enviando material, enviando, enviando E já fechando shows Para a data que eu pretendia lançar no meu trabalho solo Que foi agosto de 2003 Então em agosto de 2003 eu já começo a tocar em vários lugares E ali eu já tendo uma agenda relativamente boa Com três, quatro shows por semana Nos primeiros dois meses Eu começo a trabalhar com força para os outros meses Sempre tive o cuidado de trabalhar muito com os jornalistas Desde o início eu sempre tentei divulgar os meus shows Nos jornais do Estado Nos jornais do interior, quando eu ia Tentar fazer os programas de TV Tentar fazer as rádios E aí eu faço esse trabalho todo Que eu julgo um trabalho que foi feito com êxito Até o meio de 2005 E vou para a Nova Zelândia E lá na Nova Zelândia Eu já sabia que eu iria encontrar O que o músico brasileiro encontra Facilmente quando sai do Brasil Ele tem autonomia Ele tem a possibilidade de apresentar o seu trabalho próprio E aos olhos de quem vê Aos olhos de quem gosta e curte Esse tipo de trabalho Porque a música brasileira é amada no mundo inteiro As pessoas te dão total liberdade Para que tu apresente o teu trabalho E depois há o julgamento Se aquilo é bom Se aquilo é ruim Se agrada, se não agrada Se as pessoas vão voltar no teu show Se o contratante vai novamente investir algum dinheiro no teu show Então quando eu chego na Nova Zelândia Já com vários shows Porque o meu processo de busca de shows Também foi o mesmo que eu fazia no Brasil Fiquei um ano buscando esses shows na Nova Zelândia Quando eu chego lá Eu já tenho várias datas E eu tenho total liberdade para tocar as minhas músicas E eu gravei também um outro disco demo Para ir para a Nova Zelândia Então lá eu toco algumas bossas Eu toco alguns sambas Eu tenho total liberdade para tocar Um lado B do Chico Um lado B do Caetano Ou do Jorge Bem E também apresentar uma música de Bedeu e Luiz Wagner Mesmo que eles não conheçam O que está à frente É um artista que está representando a música do Brasil Então isso tem um valor incrível A língua portuguesa também desperta um interesse Muito forte nas pessoas Tanto que as pessoas se interessam pela língua portuguesa Pelo idioma espanhol Onde aprendendo um A gente consegue facilmente compreender o outro Pelo menos numa comunicação mediana Mais suficiente para qualquer coisa Então eu tenho esses trunfos A língua portuguesa Tudo que os mestres brasileiros fizeram pela música Antes de eu começar a trilhar esse caminho fora do Brasil Eu chego lá e vejo que as pessoas Sim, conhecem Tom Jubim Conhecem João Donato Carlos Lira, Menescal Elis Samba rock Estava começando a ficar bastante forte Alguns artistas já estavam indo para lá Como o Clube do Balanço Que foi O Marcelo D2 foi com um show de samba também Chico Cedar também havia ido Acho que o Monobloco também foi Então alguns artistas ali que estavam despontando De 2000 a 2005 A Nova Zelândia já era um roteiro Desses artistas Devido à abundância de festivais Então eu chego lá Fico quase um ano e meio Toco em várias cidades Eu consigo tocar as minhas músicas Recebo um convite para gravar meu primeiro disco E vir para a Europa Ir para a Itália para gravar esse disco Mas sobretudo isso aconteceu por causa Das composições próprias Embora sejam composições que Eu não toco mais nos shows Porque a gente vai produzindo outros trabalhos E vai pegando gosto por esses outros trabalhos Que vão aparecendo Alguns temas também me ajudaram A ter uma projeção lá E com certeza esse convite surgiu Não pelas cópias que eu fazia de outros artistas Mas sim pela originalidade Assim da maneira de tocar violão De balançar determinados temas Que foram gravados com outros caminhos E também as composições próprias Então esse começo da Nova Zelândia musicalmente Foi muito legal também Para ver e me dar certeza Que a gente pode tocar em qualquer lugar O músico brasileiro Ele faz com certeza a música mais bonita Liricamente mais bonita Na questão rítmica também Do swing Dos compassos Esses estilos que a gente tem no Brasil Eles são únicos São muito complicados de tocar Para as pessoas que não moram no Brasil Mesmo estudando bastante É possível fazer? Claro que é possível Mas a gente já nasce com esse swing E se a gente tem o dono De tocar algum instrumento E também soma com o estudo Isso fica mais fácil de ser executado Então cheguei lá na Nova Zelândia Fiz todo esse trabalho E realmente como eu te disse Pude ver que a gente pode trabalhar Com a música brasileira Em qualquer lugar do mundo Pela liberdade que as pessoas Que estão fora do nosso país nos dão E pelo respeito com a música Pelo respeito com a arte É muito bonito para eles Saber que aquele artista Que está ali na frente Tudo aquilo que ele está demonstrando Mostrando no palco Para os outros Nasceu da cabeça dele Nasceu do coração dele E ele criou aquilo ali Através das coisas Que ele estava sentindo Ele escreveu a música Ele fez o arranjo Ele criou a melodia E ele está apresentando Tudo aquilo Isso é muito mais louvável Do que apenas repetir uma música Que alguém já fez Adriano Vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Maravilha Voltamos com o Ficha Técnica Hoje estamos recebendo aqui Nosso programa Cantor e compositor Adriano Trindade Adriano Há mais de 10 anos Tu está morando na Europa Como é que foi Essa experiência Como é que foi O convite Para te tocar na Europa E para te mudar Para a Europa Então Márcio Em um desses Tantos shows Que eu fiz lá na Nova Zelândia Eu toquei em um festival Que é um festival Que não existe mais hoje Que é o Jambalaya Festival Um festival de culturas Latinas Com bastante ênfase Na música brasileira Na música cubana Sobretudo Na época No ano de 2006 O Sr. Jorge O Sr. Jorge O Sr. Jorge tinha estourado Aqui na Europa Com o disco Cru Que foi o segundo disco Da carreira dele E ele já estava Com o Samba Fino Esporte Clube Gravado Então quando ele estoura Estoura o Cru E já estoura o Samba Fino Que tem Carolina E tal Enfim E esse ritmo O balanço O swing Ele começa a ser Bastante tocado Aqui na Europa Os DJs tem um papel Bastante importante nisso Porque eles começam A resgatar obras Do Bebeto Do Copa 7 Do Vando Dos originais do Samba Antônio Carlos Ijocafi Chocolate da Bahia Pau Brasil Tim Maia Jorge Bem E eu lembro assim Nos anos 90 Se a gente trocasse Jorge Bem Em alguns lugares As pessoas achavam Muito estranho Pelo simples fato De que não tocava Nas grandes FM Então o São Jorge Tem um papel Importantíssimo Nessa questão Do resgate Do Samba Rock Apesar dele não gravar Discos do Samba Rock Ele gravar Alguns temas Que estão dentro Do álbum dele De Samba Rock Ele puxa bastante gente Uma nova geração Ele puxa o Clube do Balanço Faro Fino Samba Sonic Sandalha de Prata Eu Várias bandas Do Rio Grande do Sul Depois vem a Calote E aí vem esse convite Para fazer um som Swingante Aqui na Europa E eu achei Realmente que ele Queria gravar um disco Com bastante balanço Com bastante swing Com metais Como eu estava Acostumado a tocar Com uma banda completa Enfim Mas aí eu me mudo Aqui para a Itália A proposta da gravadora Era diferente Era fazer um disco Mais Enxuto Até porque não havia Verbo Embora eu não Paguei esses álbuns Para gravar Foram dois E aí São feitas Composições Não só no segmento Samba Rock Mas também Na MPB Enfim Eu gravo esses dois álbuns Um é lançado O outro fica na gaveta E eu vejo que Na Itália Havia Muita dificuldade Para eu poder apresentar A minha música O meu trabalho A questão financeira Os valores Que os músicos ganhavam Eram bem abaixo Do que eu já estava Acostumado E também Para poder Ter uma vida Onde consiga pagar as contas Era bem difícil Então eu me mudei Para Londres E Depois de seis meses Na Itália Gravando e tocando Fico em Londres Um ano Exatamente E começo a ver Que ali em Londres A coisa é Bem melhor Bem mais interessante Começo a tocar primeiro Em lugares Sem nenhuma expressão Com cachê baixo Mas tinha Tinha um dia Eu tocava cinco Quatro Cinco, seis vezes Na semana Com valores baixos Mas era suficiente Assim para eu me manter Aí fui levando Esse primeiro ano Consegui algumas mídias Na época E já no final Desse primeiro ano Quando eu já tinha decretado Que queria voltar para o Brasil Porque eu queria tocar no Brasil Eu queria também ver A minha família Eu começo a tocar Em alguns lugares Mais interessantes E aqui na Europa A prerrogativa De que Uma porta aberta Ela nunca se fecha Ela é verdadeira As pessoas não Não esquecem De Tina Então Eu já sabia disso Que era o mesmo estilo Da Nova Zelândia Fiz os shows Nessas casas legais Voltei para o Brasil Usei Toda a mídia Que eu tinha Conseguido Na Europa E também na Nova Zelândia O disco E aí sim Voltei tocando Nos lugares Que eu gostaria De tocar No Rio Grande do Sul E Santa Catarina E aí acho que Faço um trabalho Muito bonito Assim De Final de 2007 2008 E um pedaço de 2009 Foi quando eu voltei Para Londres Depois Faço um trabalho Muito bonito Podendo fazer Vários shows Com banda Poder aí Entrar na FM Cultura Que foi Foi muito bom Já tinha ido Mas daí Com mais frequência Foi legal E estar nos estúdios Da TVE Fazer o programa Em outras emissoras Em rádios Que não davam espaço As coisas foram se abrindo E foi um momento Muito bom O samba rock Estava em ascensão Mas isso tudo foi graças A esse trabalho Feito aqui na Europa Esse primeiro momento Na Itália Depois em Londres Quando eu volto para o Brasil Fico quase Dois anos E regresso para Londres Aí quando eu regresso Para Londres Eu já estou com um disco novo Já produzido por mim Muito legal Muito bem gravado Com uma banda completa E aí eu faço Novas amizades musicais Eu conheço pessoas influentes Que organizam Shows e eventos Em Londres Em Paris E começo a tocar Na favela chique Que também curiosamente É uma casa Que o Sr. Jorge Começou tocando Em Paris E em Londres Eu tinha tentado Tocar na favela chique Muitas vezes Durante esse um ano Que eu estive em Londres E nunca obtive resposta Mas depois Quando eu volto para Londres Em 2009 Eu consigo marcar Uma reunião Pego uma data Faço um show Super bacana Com banda completa Tendo uma sociedade Com o Ulisses Bezerra Que é filho do Bezerra da Silva Que já morava lá Nós começamos a desenvolver Esse trabalho de samba rock Apesar do meu nome Estar na frente Adriano Trindade Nós desenvolvemos juntos E formamos uma noite Que é a noite Que samba rock O samba rock Que invadiu a Europa E aí a gente Ficou bastante tempo Até 2012 Trabalhando muito bem Inglaterra Escócia Irlanda França Um pouquinho de Bélgica Suíça Um pouco de Alemanha Mas sobretudo Inglaterra E França Daí ali O trabalho Ele sobe um degrau Ele sobe um degrau A mais Porque a gente Começa a pegar Mídias inglesas Nós começamos a tocar Para um público Que não era O público brasileiro É claro Que havia brasileiros Que gostavam E que iam Nos meus shows Mas comecei a tocar Para um público Internacional Quando tu toca Para um público Internacional Tu tem total possibilidade De fazer os teus temas E era muito gostoso De tocar Porque A gente fazia Relembrava Alguns temas Do samba rock Explicava Para as pessoas O que era O suminho O balanço Do samba rock Eu tocava Obviamente Os meus temas E a gente resgatava Algumas coisas Que foram sucesso Nos anos 70 Ou que nem foram sucesso Mas que estão escondidos Em discografias De vários artistas Então De 2009 A 2012 Foi feito esse trabalho Com bastante força Mesmo No Reino Unido E na França Até que chega A República Tcheca Na minha vida Eu fiquei Muito assim Rotulado Mas também não vejo Nenhum problema Em ser um artista De samba rock Eu sou um artista De MPB Na minha visão De música popular brasileira Onde aqui na Europa Nós somos conhecidos Como músicos de jazz Nós fazemos o jazz Brasil Aqui eles chamam De jazz Brasil E aí no Brasil Eles chamam De MPB Então o samba rock Está dentro Do jazz Brasil E acho que também Está dentro da MPB É uma variação Do samba E fiquei bastante Rotulado Por ser um artista De samba rock Eu comecei a tocar Em outras partes Do Brasil Também Paraná Rio de Janeiro São Paulo Brasília Minas Goiás Alagoas Tudo por conta De As pessoas Adriano Trindade Precursor do samba rock Na Europa E tal Mas eu sempre gostei De fazer Um mix Mas a melhor maneira De fazer Com que as pessoas Ovissem coisas Diferentes Partindo de mim Mostrando A minha identidade Não me prender A um oto Para sempre Na minha carreira Era gravando As coisas Que eu tinha vontade Com os arranjos Que estavam na minha mente Com as minhas criações Então a República Tcheca Foi um divisor de águas Na minha carreira Porque eu começo A tocar com músicos Do jazz Então eu tocando Com músicos Propriamente do jazz Eu consigo Abordar Todos os ritmos E aí quando eu gravo O live Em Cherno Tixer Ali já não tem mais Somente samba rock Ali já tem Outras coisas E quando eu gravo O number four Que foi esse aí Esse disco Que rolou agora Com quando eu ouvi Bedeu Ali também já tem Um mix Total E já mostra Muito mais A minha identidade Do terceiro disco Em diante Que eu consigo Mostrar mais A minha identidade Apesar de que O segundo disco Está cheio de samba rock E outros temas Que não são samba rock Mas o que mais Ficou marcado Foram os temas De samba rock Então eu começo A gravar outras coisas E cara Eu começo a mostrar Que tem um outro lado Musical dentro de mim Tem influências do jazz Tem influências de artistas Que não são somente Do samba E do samba rock E também Na maneira de tocar Não é só uma maneira De tocar Suingante Com balanço Minhas divisões Elas não são Colocadas na minha música Somente através Do samba São também Através de outros ritmos Então eu sempre Me preocupei Em gravar outros ritmos Os ritmos Que eu amava Expressar isso Através dos discos Para os pessoas Saberem que existem Várias faces Musicais dentro de mim Que formam realmente A minha pluralidade E eu me considero Um artista de MPB De jazz Brasil Não somente Um artista de De samba rock E aqui na Europa Consegui colocar isso Em prática Muito por conta Dos discos E apresentando nos shows As pessoas começaram Começavam nos shows Ficavam sabendo E aí passando Por diversos países A divulgação dos shows Já não é mais Adriano Trindade Samba rock Adriano Trindade Jazz Brasil Adriano Trindade Brazilian Music E aí com o passar do tempo Isso aí já vai Já vai mudando E as pessoas já vão Tendo uma noção De que A minha característica musical O meu estilo musical Não está rotulado É só um determinado estilo Adriano Em alguns dos teus discos Aqui Tu aparece Acompanhado Da banda Los Queimados Fala pra gente Dá a ficha técnica Da banda Los Queimados Pra gente Então Os Los Queimados É um capítulo Muito especial Na minha carreira Muito, muito, muito especial Porque Em 2011 Eu estava com Em 2011 Isso em 2011 Eu estava Eu estava pretendendo Fazer shows Em outros países Quando eu morava em Londres Eu ficava muito Tentando tocar Na época Tcheca A Bulgária A Rosmelia Mandava Mandava material E nada Nunca rolava nada Aí eu pensei Bom Eu estava no Brasil E já estava programando A minha próxima ida Minha volta Pra Europa Eu pensei Poxa Eu gostaria Estou a fim de fazer Alguns shows em Praga Não conheço Acho que pode ser bacana Pode ser legal Aí um belo dia Acho que era julho Julho de 2011 Eu começo a mandar Elabora um belo e-mail E mando pra Mais de 100 lugares Na República Tcheca Nenhum respondeu O único que respondeu Escreveu Precisamos ouvir O teu material E se nos interessar A gente entra em contato Eu pensei Poxa E eu ainda não tinha Aquela noção Que é uma coisa Que eu sempre falo Pra todo mundo que vem Cara Cada país Que tu pensa em vir Não é só a capital Que é possível Realizar um show Tu pode tocar Em qualquer cidade De média população Qualquer cidade Com uma população pequena Porque todos os lugares Vai ter um teatro Um centro cultural Ou algum lugar Que vai querer Organizar o teu show Porque a música brasileira Desperta o interesse Em todo mundo Eu ainda não tinha Esse discernimento Bom Então eu mandei material Só pra Praga Não rolou Daí eu me lembrei Que no meu Facebook Tinha um músico O Felipe Que é o líder De Los Queimados Felipe Espanhola Que ele tava no meu Facebook Resolvi mandar Uma mensagem pra ele Ele não demorou muito Ele já me respondeu E falou Poxa Bacana Adoro música brasileira Estudei música brasileira Aqui nas universidades De jazz e conservatórios A música brasileira Ela é obrigatória Cadeira de música latina Então as pessoas Conhecem Ele não precisava Me falar Porque ele Sendo músico de jazz Eu já sabia Que ele tinha conhecimento Da música brasileira Por causa do Jobim Do João Gilberto Do movimento Do movimento da Bossa Nova Também dos caras Do instrumental O Azimuth O Hermeto Mas ele me disse isso Ele disse Eu vou ouvir o teu disco E sei lá Se enrolar alguma oportunidade Eu te escrevo Porém não te prometo nada No outro dia Ensaiamos aqui Já me manda as músicas Ensaiamos 16 músicas E a gente vigorosamente Vai seguir o roteiro De todos os shows Da primeira música Décima sexta Sempre na mesma ordem Vamos fazer um trabalho Nesse padrão Tu pode vir pra cá E ficar quanto tempo Ele me pergunta Eu falei Olha Felipe Eu queria fazer uns três shows E aí ele Tu pode ficar dois meses Aí eu Posso Falei Nem pensei muito Falei posso Posso sim Aí com o passar do tempo A gente foi organizando O repertório Eles foram escrevendo As partituras Aí foram marcados 47 shows Eu fiquei lá Praticamente Dois meses Um pouco menos Uns 52 dias Tivemos poucas folgas Tocávamos todos os dias E ali fomos ficando Amigos O Felipe Spallini Contrabaixista Johnny Ballack Piano O Iacubo Dolejal Saxofonista E Mikael Nozek Fez a primeira turnê Na bateria Mikael Nozek Era Um estudante Do conservatório de jazz Que eles davam aula E Na não possibilidade Do bater oficial O Ondra Pumais Eu fazer essa turnê Porque estava com o Tendinit Resolveram dar oportunidade Para um Um baterista Que estava Estudante Que estava despontando No conservatório Trouxeram ele para a gig Foi muito legal A presença dele Nos shows Musicalmente Ele nunca tinha tocado Música brasileira Levou Alguns shows Para começar A pegar A manha De como era Alguns ensaios E depois Rodou muito bem E já no meio Da turnê O Felipe falou Olha gente Podemos fazer um negócio Legal Vamos gravar um disco Já Para a gente Ter um motivo Para fazer uma turnê No ano que vem Essa turnê Foi de fim de 2011 Até fevereiro de 2012 Então no caso Eu voltaria Para fazer A próxima turnê Em setembro Gravamos o disco Quando terminou a turnê Não demorou alguns dias O Felipe já me falou Temos turnê aqui Em setembro e outubro inteiro Tu vem para cá de novo Mesmo esquema e tal E a gente fez Nove turnês juntos De lá para cá Gravamos Dois DVDs E três discos juntos Um trabalho realmente Muito legal Muito bonito Onde eu aprendi musicalmente Com eles Demais Eles me apresentaram Coisas muito específicas Do jazz De artistas europeus Que nunca Tocaram no Brasil De artistas que faziam Sucesso antes Da queda do Muro de Berlim Artistas que tocavam Na época Antes da Revolução De 89 para trás Na época da Guerra Fria Michel Petrucciani Comecei a ter acesso A esse pianista Brancês incrível Comecei a ouvir mais Joe Contrain Gizzy Chilespe Miles Davis Hardy Hancock E enfim Musicalmente Eles me ensinaram bastante A gente criou Uma amizade muito grande Que impossibilitou A gente fazer Todas essas turnês E com certeza Um dia a gente Vai voltar a tocar Porque daí As carreiras Começaram a crescer Eu comecei a ter Possibilidade de tocar Com outros músicos Grandiosos De outros países Eles também cresceram Na carreira deles Seus projetos pessoais O que impossibilitou A gente Nos últimos Três anos Dois anos Da pandemia Não conta Mas nossa Última turnê Foi 2019 Então a gente Vai por Três anos Que a gente Não toca juntos Mas daqui a pouco Isso vai acontecer A gente fazer Uma turnê Comemorativa De turnê Número 10 Adriano Trindade Los Queimados São todos Tchecos Todos da República Tcheca Adriano Vamos escutar Uma música Aqui agora Eu vou chamar Ela E depois que ela rodar A gente vai comentar Sobre ela Então vamos escutar Batuca lá Batuca aqui Batuca lá Batuca aqui Na panela Na janela Pelos becos E vielas Batuca lá É Derumidão Batuca aqui Frigideira Na caneca De alumínio Pelos guetos E favelas Ah Pelourinho E canta forte O ano inteiro E xinga Rob E se embola De Madalena De Varsóvio No Haiti O cheiro Um choro No caminho É um swing Refinado É um bancado De carinho No Pelourinho Batuca lá Batuca aqui É Na panela Na janela Pelos becos E vielas Batuca lá É Derumidão Batuca aqui Frigideira Frigideira Na caneca De alumínio Pelos guetos E favelas É o país Do futebol Garrincha De Pelé O samba Rock Samba Jás Samba De Terreno Que bata Irmã Batucada Restinga Tembla Que balada O samba Rock O ano inteiro Só em fevereiro Oxalá Nessa levada O repique de anel O som bom Desse bambino Faz a massa Batuca Swing Vai Uh Do futebol Do futebol Do futebol Do futebol Som Tchau, tchau. Tchau, tchau. A New Experience, meu álbum de número 7. Ah, eu tô completamente realizado com a gravação desse novo álbum. A gravação já foi, eu queria que durasse um ano essa gravação, porque foi muito legal fazer esse projeto, escrever esse projeto. Foi um projeto, antes de começarem as gravações, que foi em novembro, dezembro do ano passado, eu já idealizei um ano antes como seria esse disco. Eu já tinha dado o título, já tinha, acredito que 11 canções já estavam prontas e depois com o tempo foram entrando outras canções. Me inscrevi num edital aqui em Berlim, da Secretaria de Cultura, que tem um braço da Secretaria de Cultura, se chama GVL. O GVL, ele auxilia vários artistas a gravarem os seus trabalhos e fazerem turnês com eles. Então, fui contemplado com uma verba financeira, o que possibilitou eu gravar esse disco, que já estava programado para ser gravado, mas ele talvez demoraria mais, muito pela questão dos valores financeiros que foram envolvidos. Então, o disco foi lançado, o disco foi projetado junto com o documentário, que já está no ar. O documentário também se chama New Experience, depois a gente pode falar mais dele. Mas o disco contém 14 músicas, o tema que vocês ouviram agora, o Batuca Lá, Batuca Aqui, foi um tema que foi escrito em 2020, uma composição em parceria com Tiago Suma e Guilherme Suma, esses dois incríveis compositores gaúchos da nova geração, que tem uma prateleira cheia de troféus e prêmios na casa de cada um, que eles já ganharam ao longo desses festivais. A gente escreveu esse tema justamente para ilustrar e contemplar as diversas maneiras de samba, que a gente pode fazer samba em várias partes do Brasil, em várias partes do mundo, e que existem vários tipos de samba, não só em fevereiro. E colocamos o Batuca Lá, Batuca Aqui, Adriano Trindade, Guilherme Suma e Tiago Suma, tem música com o Totonho Vlerroa, O Amor Não Pede Licença, quando o Totonho veio aqui em Berlim em 2019, ele foi na outra casa que nós morávamos, ficou lá dois dias e escrevemos esse tema. Tem composição com o Hugo Fatoruso, No Coro do Tambor, uma música onde a gente reverencia a cultura do candombio uruguaio, fala da saudade de um cara que vai para o Brasil, mas que ele ainda tem bastante saudade das nuances e da vida no Uruguai, sobretudo dos candombias no final de semana. Tem música, obviamente, com o Tonho Croco, Menina Brasileira, uma música com ele, com o Pita, e também com o Carlinhos Presidente. O disco abre com o Malandriou, uma faixa minha, e do Robertinho de Paula, super guitarrista brasileiro, que também faz um super sucesso aqui na Europa. Enfim, são 14 temas. Também tem a participação da Mari Kuhn, que é uma cantora alemã, que ela canta uma música chamada Sempre é Tom, escrita pela minha mulher, pela Luciana, onde a Mari faz uma tradução para o alemão, então cantamos em português em alemão. Os músicos que integram esse álbum, poxa, super felicidade poder contar com Arthur Tepala, André Vasconcelos no baixo, os arranjos foram meus, do Vandinho, um trompetista lá do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte, maestro Vandinho, veio com o time dele, o Negris, com o Rafael Sax no saxofone, e o Giba Cabral no trombone. Tem arranjos do mestre J. Moraes, que também gravou alguns temas no piano. Tem arranjo do Márcio Alack, tem mais pianos ainda. Christian Esperandir, esse pianista gaúcho, tão jovem, tão talentoso, vai ganhar o mundo rapidamente. É um dos grandes pianistas que o Brasil tem, o Christian. Também tem Fábio Torres do piano, Paulo Calazans, tem Julianinho Moreira na guitarra, Lieber Bermúdez tocando os tambores uruguaios. A percussão ficou por conta de um jovem percussionista lá de Santos, 20 anos, Cássio. Conheci ele no Instagram, um super músico, convidei ele para gravar também. Temos o violão do Lucas Rocha, que é também outro grande talento da música instrumental. Pedrinho Figueiredo na flauta. E alguns saxofones também, Douglas Valerros, grande saxofonista que mora em Rio Grande. Ronaldo Sax, Ronaldo Pereira, outro mestre da música instrumental gaúcha, também tocando saxofone. Enfim, todos esses temas foram elaborados, criados através da mente desses músicos que eu citei agora, também através das linhas escritas desses compositores incríveis. E a gente acabou fazendo, eu acho que um disco muito legal. A Master chegou na sexta-feira, e hoje a Master oficial, assim que ela chegou, já te mandei para te escutar, para te sentir, para tu curtir e ver como é que está soando. E no dia 11 de julho, todos vão poder, através das plataformas digitais todas, conferir esse sétimo álbum, Adriano Trindade, A New Experience. Maravilha. Então, em julho, a gente volta a conversar, quando tu fizer o lançamento oficial desse disco. Agora, no momento, eu te agradeço muito, Adriano, pela tua participação aqui no Ficha Técnica. A gente está sempre aqui à disposição para divulgar e falar sobre os nossos artistas no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigado, Márcio. Viva a FM Cultura. Longa vida na FM Cultura. Que a gente possa se encontrar mais, e com certeza vamos. Também quero deixar um forte abraço a todo mundo que gosta, que ouve minha música, nos mais diferentes lugares aí do Brasil e também do mundo. E também mandar um abraço para todos os artistas e compositores gaúchos que estão retomando o seu trabalho na estrada. Ainda estamos em pandemia, mas agora tem as flexibilizações, as possibilidades de poder tocar, que todo mundo consiga alcançar seus objetivos, porque a gente tem uma vida bastante, assim, com alguns percalços, né? Nós que vivemos da música. Mas também é uma carreira onde a gente deve se orgulhar, porque a gente tem alegrias e felicidades diárias, né? A gente faz algo que encanta, que coloca brilho no olho das pessoas, e isso é muito importante. Então a gente consegue mexer com as emoções e sensações dos outros. Então um abraço para todos esses artistas aí do nosso Rio Grande do Sul que estão na estrada, sempre tentando fazer o melhor. E te agradeço novamente pelo convite, que a gente volte a conversar novamente e falar sobre música, e estou sempre aqui à disposição. Super obrigado. Valeu, Adriano. O Ficha Técnica volta na semana que vem. Até lá! Ficha Técnica. Os bastidores da nossa produção musical. Produção e apresentação, Márcio Gopato. 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 Obrigado.